E olha pessoal, com esse calor que está fazendo em toda a nossa região, as prainhas e represas costumam receber mais gente. E no fim de semana teve morte por afogamento no balneário de Panorama, no Rio Paraná. Um homem de 48 anos foi a vítima. O Rubens Nakato está ao vivo com a gente para trazer as informações sobre esse caso. O que já se sabe sobre esse afogamento, Nakato? Bom dia e boa semana para você. Bom dia, Casa Grande. Boa semana a você também. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha só, teria sido aí por um motivo de, digamos, teimosia, viu? Se se confirmar realmente essa informação, porque a informação justamente preliminar lá no balneário é que este homem de 48 anos teria desobedecido por mais de uma vez a orientação dos guarda-vidas para que se mantesse ali na área delimitada para os banhistas. Uma área de segurança ali. Então ele saiu dessa área de segurança, foi então que ele se afogou, viu? Olha, o corpo dele foi encontrado cerca de 40 minutos depois que o corpo de bombeiros foi acionado aí para atender essa ocorrência. Ainda de acordo com informações, lá no local, ali aquela área tem cerca de 10 metros de profundidade. Então quando esse homem saiu dessa área delimitada aqui da pé é segura, ele então se afogado. Mas esse homem morador de Dracena era um funileiro de 48 anos, acabou morrendo no Rio Paraná depois de então ter desobedecido essa informação preliminar lá no local. Mas justamente sobre isso, Casagrande, você falou de orientação. Eu estou aqui no Corpo de Bombeiros com o Tenente Avanço para a gente poder falar um pouco disso nessa época que começa a esquentar, as pessoas começam a procurar mais rios, piscinas, lagoas, enfim. Tenente, orientação para essas pessoas. Quais são? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, quando for fazer uso do banho, do rio, é muito importante você procurar um local seguro. O que seria um local seguro? Um local já pré-determinado, como os balneários, onde há a delimitação da área para o banho e há a presença de guarda-vidas. Eles estão lá para orientar e garantir a segurança dos banhistas. Nesse caso, como a gente está falando aqui, Tenente, esse homem teria mesmo desobedecido a ordem dos guarda-vidas, da orientação e acabou saindo dessa área de segurança? Exatamente. As informações, através das testemunhas, é que ele desobedeceu a ordem de ficar dentro da área limitada pelo guarda-vidas e quando ele se afastou daquela área, ele submergiu e se afogou. Agora, Tenente, outra orientação também, com relação, você falou, citou testemunha, as pessoas se deparam com alguém se afogando. Qual o procedimento? O que é preciso fazer? O ideal, se você não tiver conhecimento adequado para fazer o socorro, você jogar algum objeto que flutue, porque a vítima vai agarrar aquele objeto e vai conseguir ficar sobre a água. E já acionar o bombeiro, que o bombeiro tem técnicas e tem ferramentas necessárias para fazer aquele socorro. Tenente, outra situação também, a gente está nessa época de calor, as pessoas acabam procurando esses locais para se divertir, uma área de lazer para o fim de semana e acabam também consumindo bebida alcoólica. Nesse caso, também, a orientação é jamais entrar na água. Exatamente. A bebida alcoólica faz com que você não perceba o perigo, que é você entrar num local de grande profundidade e que venha a causar um acidente. Só para a gente terminar, então, para quem tem criança pequena em casa, a gente teve uma fatalidade essas semanas atrás aqui em Prudente também, que uma criança de 3 anos se afogou numa piscina. Também é preciso ter cuidado para quem tem em casa. Exatamente. Nós tivemos um aumento muito triste de afogamentos dentro das residências, nas piscinas. Então é muito importante a pessoa fazer o controle de acesso a essa piscina, colocando telas de proteção. Também é importante você não deixar brinquedos próximo à piscina, dentro da água, porque isso atrai a atenção das crianças. E também essa tela de proteção faz até proteção para animais domésticos, né? Cachorros também, que às vezes caem dentro da água. Então isso é muito importante. Toda a segurança. Exatamente. Tá certo, Tenente. Obrigado pelas informações. Informações, orientações, dicas valiosas do Corpo de Bombeiros para as pessoas evitarem aí esses afogamentos, né, Casa Grande? Para que a festa ali, o lazer, não se torne uma tragédia. Volto com você. Infelizmente, a gente tem muitos casos semelhantes como esse aqui na região, entra ano e sai ano, porque a gente sabe que tem muita gente que vai para as prainhas, represas, enfim, lagoas aqui da região, e às vezes não se fica atento aos cuidados, às orientações que o bombeiro trouxe. Por isso que o nosso papel é sempre reforçar e trazer orientação aqui para quem está em casa, porque informação nunca é demais. Valeu, Ana Cato. Obrigado pelas informações.